Bom dia, meus amores. Hoje a gente tem a nossa última aula de Geografia desse ano. A Renan está fazendo a nossa última conversão. E aqui nós finalizamos o nosso conteúdo de Geografia, certo? Vamos aqui a página 218. A página 218, o que ela diz? Escreva abaixo o que é a prestação de serviço. Ó, prestação de serviço corresponde a prova ou a comercialização de serviços, ou melhor, como é que é o livro, trabalho físico ou trabalho intelectual, como principal atividade. A prestação de serviço, então, só responde ao pessoal do seu. É quando a gente presta serviço a alguém, a alguma empresa, certo? Agora, faça a conversa desse entre as colunas de acordo com a prestação de serviço adequada. Recada de vídeo. Cinema, né? Exibir filmes. Teatro. Represente o papel da peça que você está assistindo. Turismo. Apresente informações sobre as alterações locais, informática, configura computador, saúde, diagnóstica, diagnosticada com doença ou problema, educação, oferta atividade para o aprendizado, comunicação, estabelecer a conexão telefônica, entre outras, e o transporte, né, conduzir para um determinado local. Então, calma, vamos à outra. Aqui nós temos. Sinto um exemplo da importância da atividade econômica da prestação de serviço, né, uma das mais que já é o emprego em nossos países, certo? Escreva o que você faria em cada uma das situações da serviço. E você faria se tuvesse contratar um serviço e esse não conseguia avisar, né? Você, com certeza, não pagaria. E se um profissional prestasse a você um serviço de portualidade, pagaria de lei, delogiaria e indicaria para outras pessoas. Escreva exemplos de desafios que envolvem a atividade de prestação de serviço, ó. A necessidade dos profissionais envolvidos já montando a formação. A perfeição dos seus conhecimentos e suas habilidades e entregando novas técnicas e tecnologias na execução desses serviços. Verifique em casa como seus familiares trabalhem com prestação de serviço. Se tiver, escreve o nome das pessoas, você vai pela opção para a atividade realizada, certo? Então, mãe trabalha numa empresa e volta, viu? Aqui nós temos, quem são os trabalhadores autônomos? São aquelas pessoas que trabalham com conta própria, né? Vem mercadorias e prestam serviços. Mas, nos times dos profissionais, a gente trabalha com conta própria, manipure, porteiro... Ah, manipure, porque porteiro não trabalha, médico não trabalha, eletricista trabalha com conta própria, vendedor e coxuleira. Então, é só mão de cura, eletricista, vendedor e coxuleira. Na sua opinião, as pessoas e as empresas que trabalham com prestação de serviços, devem preocupar-se com a satisfação do cliente? Sim, gente, porque senão não vai chamar para trabalhar, né? E eu só quero dar uma pincelada, assim, rápida, com vocês, sobre os recursos naturais, né? Para a gente estar preservando a natureza, está cuidando dessa natureza, não está desperdiçando, não está evoluindo. Recursos naturais são os elementos da natureza, ou com utilidade para o homem, com o objetivo de desenvolvimento da civilização, sobrevivência conforme a sociedade em geral. Determinados períodos da formação da costa terrestre, são de grande importância econômica para as pessoas de hoje, por causa do material que se formou, como os minérios e os tipos de hoje. Aqui estão os recursos naturais, que são o íntimo, que é a água, os minerais, que são os minérios energéticos, né? Que são aqueles dos quais nós retiramos da energia, que no caso é a água, certo? Então, assim, gente, eu só deixei essa dica aqui, porque no meio de vocês falam um pouco sobre isso e a gente também tem que ter a consciência, né? Sobre a preservação do meio ambiente, da natureza, para não estar desperdiçando. Aqui eu finalizo a nossa aula de geografia, certo? Foi muito bom estar com vocês, mesmo que de forma remota, viu? Eu espero que a gente se encontre em outros anos aí, que a gente está trabalhando num período normal. Fiquem com Deus, estudem para a prova e até as nossas avaliações.